Hoje vou abordar um tema que muitos de vocês me perguntam nos comentários e alguns até me mandam mensagens privadas e me perguntam no total quanto é que o meu cup já tem gasto. Até muitos de vocês perguntam-me quanto é que eu quero por o carro, que gostavam de comprar um carro para track day e uma vez que o meu já está pronto e vocês acompanharam o processo todo, muitos de vocês até me perguntam se eu quero vender, quanto é que quer, etc, mas digo-vos já que para já não quero vender até porque a gente vamos ter um ano inteiro pela frente para fazer coisinhas ainda naquele carrinho. Mas agora eu vou-vos falar quanto é que o carro tem gasto, ou melhor, quanto é que gastámos no carro em 2019. Lembrando, isto foi a preparação do ano passado que correu o ano todo. E atenção, isto não é o valor da preparação em si, isto é quanto é que eu gastei ao longo de usar o carro. Porquê? Há muitas coisas que eu tenho aqui mal gastas. É isso que também é fixe para vocês que acompanham os vídeos, só gastarem dinheiro uma vez. Por exemplo, eu tenho aqui o preço das molas que coloquei, depois mais tarde colocámos a suspensão B12. Eu tenho aqui todo o material que meti a revisionar o antigo motor, depois acabámos por investir num outro motor. Ou seja, há aqui muito material que eu gastei dinheiro duas vezes. Coisa que, se vocês fizerem já com alguma base, daí este canal ser bom para isso, fazem logo bem à primeira, ok? Então vamos lá. Eu aqui vou incluir tudo o que é que está investido no carro, desde revisões, a som, à compra do carro, os escapes, filtros, etc. Eu não vos vou dizer tudo, 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 porque a lista ainda é grande, pois digo-vos no total quanto é que tem. Mas vou-vos dizer aqui uns preços aleatórios. Por exemplo, colocámos o alarme, que foi 100 euros. Ah, aqui, eu tenho aqui os preços do material que eu paguei, do material que me patrocinaram, do material que me ofereceram, ou quer que seja, eu tenho o material listado, o valor total. Há coisas que paguei, há coisas que foi o patrocínio, há coisas que foi a oferta, há coisas que foi troca por publicidade, não interessa. Eu vou colocar aqui o material. Então vamos lá, aleatoriamente, o alarme foi 100 euros. Temos aqui a panela Varex, que vocês sabem que eu não paguei, foi o patrocínio, mas este modelo era 300 euros. E se calhar ainda fica um pouco mais, que faltavam aqui os portos, eu não coloquei os portos. O rádio com LCD foi 60, aquele subcomplicador foi mais 80, e depois lá está. Comprei umas molas, foram 50 euros. Comprei o kit de distribuição, mais 137, líquido de radiador, cabo de embreagem, 32. Outra coisa, coloquei um kit de embreagem, foi 127 euros. Lá está, depois, mais tarde, coloquei a embreagem reforçada. Esta não era necessária. Transmissão esquerda, outro erro. Transmissão esquerda 55, transmissão de direita, outro 55. Depois, mais tarde, meti as transmissões reforçadas. Dinheiro duas vezes. O motor de arranque 60, os discos ATE 78, pastilhas ATE. Lá está. Eu aqui tenho várias pastilhas. Testámos ATE, testámos normais, testámos cerâmica. Testámos mil e uma coisas e acabei por depois meter as DS3000, que foram as melhores. Lá está. Se colocarem logo as DS3000, poupam logo o dinheiro que eu andei aqui, ou que eu andei, ou que se experimentou, que eu muito dele eu não gastei, foi os patrocínios da Autopart, etc, etc. E acabei por não gastar. Mas se vocês fizessem isto apagado do vosso bolso, era isto que gastariam. Depois, tenho aqui uma enorme pasada de óleo e filtro de óleo. Porquê? Porque eu todos os track days, eu fazia a muda do óleo. Outra coisa que não é necessária. Porque vocês, o normal, o comum, mortal, faz uma sessão de manhã ou uma à tarde. Ou duas de manhã ou duas à tarde. Eu andava o dia inteiro com subscritores, com uma alta amiga, a fundo, todos os track days. Portanto, aqui também está o valor do uso do carro intensivo. O carro levou porrada de meia-noite, todos os track days, todas as sessões, todos os meses, sempre a moer, sem poupar, assim, de material. Sempre a fundo. Portanto, eu tenho aqui uma pasada de óleos de caixa, óleos de motor, filtros de ar, até comprar o KPN de caixa. Depois colocámos um KPN de caixa. Trocas de velas. Tenho aqui montes de trocas de velas. O motor passo a passo foi 150 euros. Trocámos uma bomba de gasolina, coloquei a original, foi 215 euros. Um short shift 25. Colocámos o raio de ouro da sofagem, que até tanto rasgou. Rolamentos de rodas, cubos de rodas, mão de obra. Está aqui. Também tenho aqui apontado toda a mão de obra, independentemente de ter pago este valor ou não ter pago nada. Eu pedi o preço que as oficinas praticavam mais ou menos à mão de obra, independentemente deles a mim me fazerem outro preço. Eu não sei se a vocês farão, se vocês farão a vossa mecânica. Ou seja, eu coloquei aqui o preço que seria o normal de gastar em mãos de obra. Tenho aqui preparação de um track day, 150 euros. Tenho aqui preparação e diversa montagem de outras coisas com mais 500 euros, que foi montagem de várias coisas. Foi a revisão grande, se não me engano, na altura. Que eu não estou a dizer que paguei, estou a dizer que é o valor que seria. Tenho aqui ainda a embreagem reforçada, foi 150 euros. Pintura do carro eu meti 1000 euros. Como foi mudar de cor, eu não paguei, foi patrocínio da CPA Automotive. Mas eu pus aqui 1000 euros. Ajustes, afinações. A deslocação do Wilson da PSA RS Virca para afinar o carro. Os pneus R888R, que se meti 600 euros, independentemente de também ter sido patrocínio. Injetores novos que eu meti. Mais a transmissão reforçada, 185 euros. Triângulos, mais 100 euros. Mais, o que é que vos posso dizer aqui mais? Correio do alternador, óleos de caixa, líquido e molho para proteção de caixa, termostatos. Também tenho aqui mais que um. Resumindo, para isto não ficar para o vídeo não ficar muito longo e vocês não saltarem. O carro está avaliado até ao final do ano de 2019 em 11.592 euros. Atenção, aqui inclui a compra do carro, o material que coloquei, que não era necessário, que acabei por depois fazer upgrade, inclui a pintura, inclui a suspensão. Onde é que a gente tem aqui a suspensão? A suspensão foram 730 euros. Vocês também não precisam de uma tão cara se forem lá menos vezes. Lá está, eu estou a fazer as contas e a utilização do material uso intensivo. Volto a repetir, isto não é o que vocês irão gastar se fizeram uso normal. Iram lá de vez em quando, fazer um track day, fazer uma sessãozita e tal, curtir a pista sem andar ali, bumba, bumba, bumba. O carro tem 11.500 euros investidos, com a compra do carro, com a troca da pintura, com 10 mudanças de óleo e respectivas mãos de obra, com 2 jogos de transmissões, com 2 motores, o da origem e o da PSA Race, que também está aqui contabilizado, com pneus, com tudo, com mais que um sistema de travagem, discos originais, com os discos 266, servo freio original, servo freio maior, bomba de travão, tudo. Ou seja, tenho aqui muita coisa repetida que vocês podem acompanhar pelos vídeos e que dá um total de 11.592 euros, que foi o que se gastou no meu cup em 2019. Volto a repetir, com a compra do carro, com tudo. Digam-me aí nos comentários, o que é que acham deste valor? Se é muito, se é pouco, há muitos de vocês vão dizer, com 11.000 euros, compravas um carro de jeito. Comprávamos sim senhora. E será que fazia o efeito que o carro faz lá no autódromo? Será que andávamos tantas vezes a fundo, como andou o Saco, com tanta gente, tantas horas a fundo, a dar os mesmos problemas que foram praticamente nenhuns? Há muita coisa aqui que tem que se pôr em causa. Lembrando, este valor, 11.500 euros, se cortarmos por metade, rondamos aqui os 5.000 euros, 5.000 e poucos euros, que era, se eu cortasse aqui o material por metade. Digamos, 5.000 euros com a compra de um carro e equipá-lo à primeira logo, para a track day e para andar no diaria, lembrando que eu tenho sub, amplificador, colunas, rádio, alarme, câmara de marcha atrás, etc. O carro está perfeito, tira os autocolantes, está perfeito. Aliás, também está aqui contabilizado os autocolantes, a decoração, independentemente de eu não ter pago, volto a repetir, está aqui tudo. Números redondos, com muitas falhas e muitos erros, 11.500 euros, a fazer tudo à primeira, possivelmente fazíamos isto aqui com 5.000, 5.000 euros, já com a compra do carro e já pronto para dar a brita. Pá, malta, a lista é longa, mas foi o que foi, eu não sou tretas, quando foi o GT, disse quanto é que foi o GT, agora é o Cup, digo quanto é que é o Cup. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam do Cup, ao longo do ano, dos custos que eu vos aposentei agora, deem-me sugestões para temas para outros vídeos, deixem-me nos comentários, nos comentários, cliquem nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, a minha página, se quiserem apoiar o conteúdo, tenho o meu Paypal, tenho o meu Patreon, tudo na descrição e já sabem, cliquem sempre também no primeiro comentário que está na descrição, porque por norma são sempre aqueles que apoiam o canal e a gente deixa ali o link, vocês clicam mesmo que não joguem naqueles sites, entrem só e fechem, já estão a ajudar o canal. Fiquem bem, malta, grande abraço, eu dava um gás assim, mas com roupa assim não se vê. GÁS!